O sossego dos comerciantes do bairro Helóis Chaves, em Jundiaí, deu lugar ao medo e à insegurança. A onda de furtos e roubos tem sido cada vez mais comum na região, conhecida pela grande concentração de estabelecimentos. Edson, proprietário de uma loja de bicicletas, foi uma das vítimas. Há três semanas, ele e a família sofreram um assalto à mão armada, a poucos metros de sua loja. Nós fomos abordados por dois elementos aqui, a hora que nós fechamos a nossa loja, já estávamos saindo, estava eu, minha esposa e minha filha, eles vieram armados, puseram a arma na nossa cabeça, levaram o celular, levaram a bolsa, né? Depois houve uma troca de tiro deles com a polícia e acabaram prendendo um deles. Vanessa reforça o que vem acontecendo há pelo menos dois meses no bairro. Ela afirma que devido à insegurança, o número de compradores caiu. Diz ainda que o medo tem afastado os clientes do estabelecimento comercial. Os clientes têm vindo aqui na loja comentando que, ah, eu estou preferindo ir para o shopping porque a gente não vê mais o policimento que havia aqui no bairro. Aí eu falo, não, mas não é assim, não está tão perigoso. Está assim. E eles vão relatando para a gente o que tem acontecido no bairro. A nossa equipe de reportagem conversou com alguns comerciantes. Segundo eles, a onda de insegurança vem ocorrendo há algum tempo no bairro Eloy Chaves. Eles dizem que o principal motivo se deve à falta de policiamento no local. O policiamento de bike foi tirado do bairro, assim como o policiamento de moto que era feito também. Na época da Copa do Mundo, eles pararam de fazer esse policiamento e nada foi passado de informação para nós, comerciantes. O presidente do Conselho Comunitário de Segurança, Japir, Jair Dirceu Cardoso, reconhece o aumento no número de furtos e roubos no comércio central do bairro. Ele destaca que os próprios comerciantes devem adotar medidas para conter a criminalidade. Que a população tenha coragem e a vontade de se organizar e denunciar e principalmente elaborar o boletim de ocorrência.